Estamos de volta com mais um Webcast, diretamente da Inglaterra, já saímos de Londres, já pegamos todo o estúdio, saiu de Londres, botamos dentro da nossa van, no qual eu tô dirigindo só pra constar. Tá dirigindo bem, vamos fazer, né? Pronto, tô dirigindo a van. E já montamos esse estúdio aqui em Manchester, atravessamos a Inglaterra, fomos pro norte. Estamos aqui hoje com um convidado, que eu não vou dizer que é especial, porque as pessoas vão dizer que eu vou estar exagerando, puxando o saco, enfim. Mas, primeiro, a gente precisa agradecer os patrocinadores, apoiadores. Que, apesar de a gente não estar em Lisboa, o nosso Marriott, que cede lá as instalações pra gente gravar o nosso podcast quando estamos em Lisboa. E o Sushirão, que também oferece um belo de um sushi que você tinha que ter gravado em Portugal, eu só falo isso. Eu dei as imagens aqui. Mas, fica pra uma próxima, convidadíssimo, quando for a Portugal, desfrutar lá do nosso sushi. Uma maravilha, e assim, ó, inclusive, que toda vez que a gente termina o webcast, é o desejo do... é o Sushirão, ó. Vamos aproveitar e vamos falar que, aqui embaixo, vocês encontram os contatos da nossa querida produtora Ana Paula. E é com ela que vocês vão conversar sobre patrocínios, ok? Estamos aqui, estamos aqui aguardando os nossos patrocinadores. Ser itinerante é bem interessante, mas não é barato, né? Então, vamos lá, gente, conversar com a Aninha, rede social, Instagram... Eu sempre quis falar isso. Ativa o sininho, dá o like, comentário, curte, se inscreva no canal. Segue a gente no Instagram. Ah, gente, eu me senti daquelas blogueiras. Pronto, é isso. E vamos, então, dar o start, o pontapé inicial. Eu acho que você vai ficar aí, né, só observando, porque é da família. Então, vamos dizer quem é o nosso convidado, porém, você também vai ser entrevistada. Ah, muito legal. É sério? É sério, é. Já que tá tudo junto e misturado. Desde quando não é sério o que a gente fala? Desde quando não é sério o que a gente fala? Pronto, então tá. Eu achei que eu ia ser uma peça meramente decorativa. Ela tava achando que ela ia ser apenas uma decoração ali, por isso até a gente mudou aqui o lugar, pra botar do lado. Estamos hoje com Alex Telles. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por livre e espontânea pressão de estar aqui sentado conosco. Mas tem que dizer que, inclusive, estávamos juntas, quando foi a última convocação, e você vai ser entrevistada junto do seu irmão. Vou contribuir, vou contribuir. Porque a história de vocês se mistura. Também, um pouco. Em certo ponto, se mistura. Um pouco, é. E, realmente, a gente tá criando esse projeto novo agora, trabalhando muito com a questão do futebol, envolvendo toda a questão do futebol. Mas, pra mim, é difícil não contar a minha história no futebol sem envolver o nome desse cara aqui. Enfim, a gente tem uma conexão muito bacana, mas vamos deixar a coisa rolar, porque tem muita história pra contar. Não falta história. É um currículo fantástico. Foi verdade. Alex, obviamente, todas as pessoas sabem que você hoje... Deixa eu só fazer um negócio... Tu viu como ela falou? Não te lembro alguma coisa? Alex. Minha avó. Jura? Fala assim? Minha falecida avó falava assim. Alex. Do mais ser do sul falava assim. Ah, que legal. Pronto. Eu gosto do nome Alex, exatamente porque ele tem essa... Ele dá essa entonação, né? A gente pode fazer essa entonação. Favorece. Então, Alex. Todas as pessoas que acompanham o futebol sabem quem você é, obviamente. Sabem que você hoje brilha pelo Manchester United, também pela nossa seleção, pela seleção brasileira. E eu gostaria que você falasse, por você mesmo, o teu momento atual no futebol. Como você está, o que você está vivendo, o que você está sentindo, inclusive da questão da seleção. Eu acho que para abrir mesmo o programa em grande, eu acho que seria legal você falar dessa expectativa, Copa do Mundo chegando, sua carreira no Manchester United, que é um grande clube. Como você está nesse momento, se preparando para o que vem aí adiante? O teu sentimento? Primeiramente, eu queria agradecer o convite de vocês. É um orgulho participar. Na verdade, não foi por pressão. Eu, quando tenho possibilidade de ser entrevistado, de falar sobre futebol, é um prazer. E também destacar que é um orgulho ver a minha irmã aqui hoje, a Ellen, mas é minha irmã, fazer parte desse projeto. Então, eu sei o quanto ela está feliz disso, o quanto ela queria isso, então, deixar aqui também esse adendo e dizer que é um prazer. Agradecer o convite de vocês, né? E quando o assunto é futebol, sobre a vida também, a gente está sempre disposto a falar. O meu atual momento, então, estou vivendo, acho que posso dizer, o meu auge da minha carreira, que é a seleção brasileira. Teve a convocação há pouco tempo. A gente gritou bem. É, então, eu recebi os vídeos. Aliás, prejudicou a gravação do programa seguinte, porque eu fiquei rouca, porque eu me fiquei muito descontrolada naquela época. E aí, nessa convocação, eu estava indo para o treino, inclusive, e estava no carro, então, tipo, foi uma emoção como se fosse a primeira. É incrível, parece-se. Eu acho que sempre vai ser como se fosse a primeira, né, né? É incrível. Sempre. E, assim, eu tinha essa expectativa, mas não gosto de criar muita expectativa para também não me frustrar, porque eu sou um cara que me frustra, às vezes, não é bom, mas a gente cria, né, pelo nosso rendimento. Claro. Então, assim, meu atual momento, eu me sinto muito bem, muito feliz, realizado, de estar mais uma vez na seleção, de poder demonstrar o meu trabalho, de poder dar o meu melhor para mim, poder tirar uma vaga na Copa do Mundo, né? Eu acho que o caminho está bem claro e aberto. E, sem contar que jogar pelo Manchester United é um orgulho imenso, é um gigante do futebol, é um auge e é um objetivo que eu traço na minha carreira desde o início, né? Eu não imaginava chegar tão longe assim, mas eu sempre fui de passo a passo, né? Minha família sabe, cada passo, um degrau que eu subia, eu queria sempre levar mais um pouco, nunca foi suficiente para mim. Então, como só estar na seleção, para mim não é suficiente, né? Eu quero me firmar, eu quero ir jogar na Copa do Mundo. E eu acho que é um dia de cada vez, é um trabalho que a gente vai semeando, vai colhendo e hoje a gente está colhendo os frutos, né? E, na verdade, é aquela coisa do dobra-meta, né? Chegou na meta do dobra-meta. Porque, na verdade, a história, falando com um pouquinho de propriedade por acompanhar tão de perto, a história do Alex sempre foi assim, vou tentar, vou alcançar tal coisa, quando chegou lá, vou alcançar outra coisa. E assim sempre foi, e essa é a ideia também com relação à Copa do Mundo, com relação, inclusive a objetivos pessoais. Sempre é um passinho por vez, né? Exatamente. Um pouquinho na ascendente sempre, sempre para cima. É, na verdade, dos meus pais, a gente sempre aprendeu a ter o pé no chão, nunca se deslumbrar. Eu tive faz na minha vida, no início da minha carreira, que eu tive um certo deslumbre, mas eu acho que para mim foi bom, porque eu coloquei meus pés no chão novamente, né? E eu acho que, às vezes, não que seja bom acontecer, mas se tu aprende com essa situação, tu acaba sendo positivo. Então, quando eu fui para a Europa, a primeira vez que eu saí do Brasil, comecei a jogar com jogadores de outro nível, eu acabei tendo um deslumbre e logo em seguida minha família me puxou para baixo de novo. Isso é muito bom de ter a família apoiando e ir por perto. Isso é muito bom. E eu acho que é muito importante, porque hoje em dia a gente sabe o quanto o mundo do futebol é competitivo, tem tanta coisa boa, mas também tem coisa ruim no meio. Então, a gente tem que se apegar às coisas boas, à família, aos objetivos e seguir em frente, não tem outro jeito. E você sempre soube que você jogaria futebol ou foi uma coisa assim que surgiu e você falou, caramba! Na verdade, eu não me vi a fazer outra coisa, né? Não imaginei que eu ia jogar assim, profissionalmente. E como eu falei, meu objetivo de vida era ser jogador profissional, mas era até então só ser jogador profissional. Eu jogava em KX, no Juventude, e me chegasse no Profissional de Juventude, para mim já era algo espetacular. Aí eu cheguei no Profissional de Juventude, aí fui para o Grêmio, mas depois, para mim já estava jogando Série A. Então, para mim já poderia ser o meu auge. Só que ali começou a surgir possibilidades, eu comecei a aumentar. E por que não, né? E por que não, já aqui, né? E teve momentos, claro, como acontecem muitas carreiras, em pensar em desistir, em momentos que a gente, quando eu tinha 14, 15 anos, quem conhece a minha trajetória sabe que eu comecei a mesmo jogar futebol de verdade, com praticamente 15 para 16 anos. Que é até que já é tarde, né? Hoje é tarde, né? É, porque eu jogo desde os 8 anos de idade, mas... Há controvérsias. O senhor José Teles, com 3, 4 anos, jogava a bola para ele, ele pegava a bola com a mão, ele dizia solta e chuta. E jogava de novo. E eu pegava com a mão. E ele pegava com a mão, ele dizia solta e chuta. Um goleiro, meu Deus. Tudo para ser... Isso é por isso que eu gosto de basquete, mas não sei se eu sou isso. Então o futebol já chegou. Então o seu pai tem aí uma ajudinha na sua carreira. Tem demais. Meu pai é o meu maior incentivador. Meu pai é o meu ídolo máximo. Quando me perguntam o meu ídolo no futebol, meu pai não conseguiu jogar, mas chegou até aí, juniores. É o meu pai, por tudo que ele representa para mim, enfim. E é o cara que sente a mesma coisa que eu. É impressionante. É impressionante. Quando eu estou bem, meu pai está super feliz. Se eu perco um jogo, por exemplo, teve uma semana que eu perdi um jogo ou outro, meu pai nem me liga, não fala comigo. Porque eu sei que ele sente bastante. Então é uma conexão muito grande. E voltando ao assunto de antes, que eu comecei a jogar mais ou menos tarde. Porque como eu era de Caxias e do Juventude, eu não dava muita despesa ao clube. Então eu não tinha alojamento, eu ficava na minha casa. E eu nunca fui de jogar 100% de titular. Eu sempre fui ficar no banco, às vezes fora de lista. E comecei a ficar com 14, 15 anos e pensar. Ou começo a trabalhar, começo a pensar em outra coisa. E aí teve um momento que a chave virou. E com 15 para 16 anos a chave virou. E aí foi tudo muito rápido. Ano após ano foi crescendo. E aí eu uso essa história para falar para muitas crianças que às vezes pensam em desistir. que passam em peneira e não... O próprio Cafu, acho que passou em não sei quantas peneiras, que é a história mais conhecida. Ele foi negado. Ele contou isso há pouco tempo até. É, não faço a gente. Há pouco tempo ele abriu o coração também numa entrevista. E falou dessa mágoa que ele tinha. Mas o Alex foi para a lista de despesas umas três vezes também. O meu pai teve que lá no Ju falar, perguntar por que eu ia ser dispensado. Ele falou, não, porque o Alex realmente não dá despesas ao clube. Está aqui, se comporta, joga bem. Mas deixa ele aí. Então até teve um dia que o treinador chegou novo no Juvenil já. Falou, não, quero ver todo mundo. E aí eu vi uma oportunidade que eu tinha na minha carreira. Ou vai ou vai. Ou vou começar a estudar. Porque eu também fiz faculdade até... Eu cheguei no profissional de juventude fazendo faculdade. Então foi algo que meus pais também nunca deixaram de me proporcionar, que era o estudo. Então eu cheguei no profissional de juventude estudando na educação físico, na faculdade. Então tinha um outro caminho. Só que para mim não me via fazendo outra coisa a não ser jogar futebol. Então esse treinador chegou no Juvenil e eu pedi para ele cinco jogos. Essa história eu conto para bastante gente. Ele falou, não, deixa que eu quero ver os jogadores que estão na lista de despesas para ver se realmente vocês querem mandar embora ou não. E eu lembro que ele conversou comigo e eu falei, ó, me dá cinco jogos que eu quero demonstrar que eu posso ficar. E depois de cinco jogos virou até o profissional e nunca mais saí. E na verdade o Alex sempre teve uma estrutura física mais magra, né? Até hoje não é... Dá uma certa agilidade. Isso, dá uma certa agilidade. Mas na época da formação e por ele nascer em dezembro, nascer em dezembro, sofria muito porque ele jogava com o mesmo cara que nasceu em janeiro. Então ele tinha quase um ano a mais de treino. Eu disse que meu pai me registraia em janeiro. Não, mano, deixa de dezembro. Você é sagitariano? Sou. Não, foi bom. Você é sagitariano, tá vendo? Sou sagitariano aqui, ó. As duas, tu acredita? Estão em casa. E tu acha por que eu vou me dar bem com elas? Eu já me dou bem com elas. As duas, exato, exato. Três, três sagitarianos na mesa é fogo, literalmente. Literalmente, né? E do Juventude pro Grêmio foi muito rápido essa transição pro profissional. Sim, eu fiquei dois anos no Juventude, no profissional. Nesses dois anos eu me machuquei o joelho, cruzado, fiquei sete meses parado. Então, de dois anos no profissional, eu fiquei praticamente um ano e meio jogando. Já fui logo pro Grêmio. Fui vendido pro Grêmio e ali do Grêmio foi um turbilhão, um ano voou. Foi praticamente, eu joguei brasileiro todo e em um ano já fui vendido pra Turquia. Então, tipo, eu de 17 anos... Mas teve um momento ali no Grêmio top, não? Quando você viu ali pra bater aquele... o pênalti desse zinho. Ah, a gente é libertador. Tá libertador. É libertador. Tem fontes boas, tem fontes boas. Não, eu tinha... É engraçado porque eu tava no Juventude e o Juventude naquela época tava na Série D. Na verdade, ele tava sem série e a gente teve que buscar a Série D no segundo campeonato do segundo semestre. E aí, eu quando joguei, tava... Desenho praticamente, a gente jogou esse campeonato e conseguiu a vaga na Série D. E em janeiro eu fui pro Grêmio. Então, em questão de um mês, eu tava jogando num clube que tava sem série, jogando... Buscando um acesso pra Série D e no mês seguinte eu tava jogando uma Libertadores. Então, tipo, isso com 19, 20 anos. Então, foi uma transição muito rápida. Tudo foi muito rápido na minha vida, assim. Eu tive que estar pronto em questão de semanas ou meses. Então, pra mim, foi algo que me deixou mais preparado. E cada vez que chegava mais decisões tão rápidas, tão repentinas, assim, eu já tava preparado com as anteriores que me surgiam. E, na verdade, a pré-Libertadores foi na estreia da Arena, né? Na estreia da Arena, exatamente. A Arena do Grêmio tava sendo inaugurada. Não, imagina. Imagina a pressão de ter vindo de um clube do interior com 19 anos jogar uma vaga pra Libertadores num estádio cheio. Não, eu vou dizer, quando ele começou a caminhar pra bola, eu dizia assim, não, 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 não. Ele não tá indo. Ele não pediu pra bater. E o engraçado é que... Você pediu pra bater? Chama o Bader. Não, não fala não. Ele que pediu pra bater. Tem que ter um... Sagitariano. Eu sabia que era uma oportunidade pra mim. Na verdade, assim, eu tinha feito um bom jogo. Porque já era pra mim um peso. E depois desse jogo, quando foi pros pênaltis, eu meio que caiu um peso nas minhas costas. E eu lembro que o Luxemburgo era o treinador e ele começou a olhar pra quem queria bater. E eu percebi que tinha um outro jogador que tava meio assim, não tava confiante. Nem olha pro treinador, né? Exato. E eu, naquela hora, eu digo hoje, eu não sei se hoje eu teria essa coragem. Claro que eu teria, eu faria, mas naquela época... No momento que tava, né? No momento que tava, não sei se eu faria o que eu fiz, mas na hora eu lembro que eu senti a vontade de pedir pra bater pra pessoa, deixa que eu bato. E ele falou, quer bater? Eu falei, sim, posso bater. E fui lá e seja o que Deus quiser. Aquela coisa assim, eu bato? Tá bom, então bate. Exatamente. Aí, né? E fui. E deu certo. Deu certo. Bati bem, a gente classificou e foi assim. Deixa eu só retomar um pouquinho, porque eu acho que você ia falar alguma coisa em relação a Olimpíadas, Olimpíadas, alguma coisa, eu tinha interrompido. Não, eu digo que eu podia estar numa Olimpíada por 15 dias, porque eu fui registrado em dezembro, então se eu registrasse em janeiro... Ah, e aí, por isso que eu te atrapalhei porque foi falar de Sagitário. Eu tava na Inter de Milão e a Olimpíadas era pra 93. Ah, tá. Então eu até brinquei com o meu pai, falou se tu me registrasse 15 dias depois, eu podia ter... Talvez estaria na Olimpíadas. E aquele ano o Brasil ganhou, em 2016. Olha, sim, sim. Foi um view. Mas você vai estar agora nessa Copa? Inclusive porque o Webcast também tem planos, né, Aninha? De ir pra Copa. De ir pra Copa. Que legal. Entrevistar a galera, ir lá pra arquibancada, botar a Belly. Belly na arquibancada. Aliás, Belly, você na arquibancada. Não é convidada, é convocada. Convocada. Tá convocada. Pronto. Mas que legal, tem que ter objetivos, exatamente. Ixi, os nossos assim, ó, tu nem imagina. Os nossos são tipo o seu, assim, dobra a meta. É, é isso aí. Primeiro iríamos gravar em Portugal. Já estamos aqui na Inglaterra. Na Inglaterra. Agora a gente já tá planejando Copa do Mundo. Copa do Mundo. É pra ir. Passa a passo. E assim vai. Eu ia complementar que no Grêmio aconteceu essa situação aí. Ele também... Tem uma aqui que eu quero que vocês contem aí, que eu fiquei curiosa. Pronto. Uma situação inusitada que você quase não jogou por alguma coisa. Um jogo da Libertadores. Que tu quase não. Uma situação inusitada. Isso aí é fonte, né? Eu fiquei sem passaporte numa véspera de uma viagem pra Libertadores. Ia pro Peru? Ia... Não, era Equador, se eu não me engano. Equador? Simplesmente porque eu deixei meu passaporte na cabeceira e eu tinha uma cachorra que... Ela existe ainda, Pipoca? Pipoca tá com meus pais hoje em Caxias. Não por nada, porque meus pais adotaram mesmo ela. Tipo, não, você vai, mas a cachorra fica. Exato. A gente só pegava nela de uma forma... Eu acabei deixando com eles. Mas na época era a companhia dele e do Foma. E a gente pegou a da rua, né? Então era mesmo o vira-lata e ia brincar e tal. Eu cheguei em casa num treino super tranquilo, véspera de viagem, meu passaporte todo comido. Meu Deus. Véspera de viagem. Eu já liguei pro Grêmio na hora e falei, ó, preciso de urgente um passaporte novo, senão não viajo. Por quê? Porque minha cachorra comeu. Simplesmente assim. E eu olhava pra ela e eu precisava brigar, porque ela não entendia. Tadinha. Ela é amada, né? A pipoca é bem amada mesmo, porque depois disso ela continua com a calma. E pior que ela é o amor, mas ela era um terror de pequena. Exato. E hoje ela tá super comportada, é outra cachorra hoje. Hoje tá com meus pais. E o Alex morava com o Foman, o Jackson Foman, que era da Chapecoense, né? E na época jogava no Grêmio e a cachorra comia, carregador. Não, tudo, tudo. Tudo. Tudo que eu imaginava. Porque a gente saia treinar e a gente morava num apartamento pequeno e eu e o Foman. A gente compartilhou o apartamento, então a gente tinha que deixar ela lá, fechada. Meu Deus. Então ela fazia um... E faz de propósito, né? Exatamente. E a nova, os cachorros novos não tem dimensão, fazem bagunça. É porque eles não querem ficar sozinhos, eles detonam. Enquanto eles estão sozinhos... E o Foman acaba tendo essa ajuda minha, essa ajuda dele pra cuidar dela. Mas enfim, deu tudo certo. Total. Essas duas situações aconteceram no Grêmio, mas a cicatriz também é do Grêmio, né? Caramba, gente. O Grêmio foi assim, ó... Não, aconteceu muita coisa. Não, literalmente marcante, né? Deixou uma cicatriz. Eu acho que ele já falou que ele estivesse aqui na Europa, né? Não, isso foi tudo em questão de dois meses. Porque eu lembro que foi no Gauchão. Então o Gauchão é em janeiro, fevereiro. E eu cheguei no Grêmio em janeiro. Caraca, agora que eu tô vendo, é uma baita de uma cicatriz, né? É tudo. As pessoas acham que é corte de cabelo. Olha só, no início, eu achava que era. Bem no início, quando eu comecei a observar você jogando, que eu gostava de jogar, aí você olha a pessoa toda, né? Aí de repente eu falei assim, cara, será que isso é o corte de cabelo dele? Porque nunca muda, né? Aí eu falei, cara, tem alguma coisa estranha. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí você falou assim, um dia eu vou perguntar. Eu assim, eu convivo com ela o tempo todo e não pergunto. Aí hoje eu tava com isso na cabeça. Se essa pergunta não tiver... Eu vou fazer. Eu vou fazer, porque realmente eu queria saber, ouvir de você, entendeu? A história, porque... Claro, claro. Não, na verdade foi num grenal, né? Foi no final de jogo já. Coisas que acontecem no jogo, mas eu não imaginava o que aconteceria comigo, né? E eu tenho trauma, não trauma, mas tenho pavor de lesões, assim, de osso, enfim. E foi numa jogada super boba, assim. Que uma bola quicou no chão e eu fui cabecear pra frente. E o lateral do intro, o Gabriel, na época, o Rubela, veio com a cabeça também contrária. E eu fui direto pra cabeça dele. Ai, Jesus. E afunder a testa. Tinha um afundamento facial, que foi essa parte da frente. E quebrou o nariz também, não? E o nariz deu uma... Gente, porra. ...bajulada ali. E aí eu tive que fazer a operação, né? Eu lembro que eu fiquei uns três dias sem operar, porque eu tinha que esperar desinchar. Nossa. Então eu fiquei três dias com a cabeça... Caraca. Furada. Você já me imagina que coisa... Nossa, senhora. É que na verdade... É que na real a opção era fazer uma cicatriz permanente no meio da testa. Eu podia fazer uma cicatriz na sobrancelha e uma no nariz aqui. Nossa. E eu falei, tu pode fazer no rosto ou na cabeça. Falei, ah, o cabelo cresce por cima, enfim. Hoje em dia tem tanto corte. Não cresceu, na verdade, na lateral. Não cresceu, mas eu... No início foi difícil, assim, assumir a cicatriz, porque eu ficava... Eu sou meio vaidoso. Eu gosto de deixar o cabelo e tal. No início eu deixava o cabelo esconder. Só que eu percebi que quanto mais deixava que o cabelo em cima, mais aparecia. Não nasce, né? Aí não nasce e fica o risco. Então eu corto bem curtinho mesmo. Não, mas a gente... Uma vez eu ouvia num filme, na sua cinéfila, total. E eu gosto de gravar frases. Sim. E eu ouvi o cara falando que cicatriz é a marca que a gente tem das lutas que a gente tem na nossa vida. Então eu... Você foi uma luta grandidão. Desde esse dia que eu fiquei com isso na cabeça, entendeu? A cicatriz prova que você tem um... Sabe? Você vence batalhas. Exato. Ela fica ali pra você lembrar. Exatamente. Entendeu? Então eu acho que vale a pena. E é engraçado que eu sou um... Quem me conhece sabe que eu sou um cara que gosto de também fazer a caridade, ajudar. E então essa minha cicatriz acaba sendo parecida com cicatriz de pessoas que também tem problemas de saúde. Neurológico. E eu consigo me identificar com elas, de ajudar de alguma forma. Tipo, nós estamos juntos na mesa. E tem um menino lá no Porto. O João. É, o João. E... Não, é o Felipe, né? João Felipe. João Felipe, isso. Ele tem uma cicatriz que ele teve um... Fazer uma operação de um tumor. E ele tinha a mesma cicatriz que a minha. Igualzinha. Ele tem 12 anos, 13 anos. Ele é novo. E ele lembra que ele era muito meu fã. É muito meu fã. E eu comecei a conversar com ele pela rede social. Eu conheci ele. E hoje ele está super bem. E aceita melhor. A gente tem uma amizade. E isso pra mim já paga tudo, sabe? Que bacana. Já é maravilha. Fantástico. E como foi essa saída assim do Brasil pra cá, pra Europa? Que assim, não foi um país... Eu acredito que não de uma fácil adaptação pela cultura, pela língua. Sim. Como que foi essa experiência assim? Foi fácil essa transição? E principalmente vocês são super unidos, né? Da família. A gente percebe isso. Ficar longe. Veio alguém com você? A Helen veio? Não. Veio sozinho? Como é que foi isso? Foi tudo muito rápido assim. Eu lembro que na época eu tinha... Eu fui sozinho pela primeira... De primeira instância. Eu fui sozinho. Mas eram... Eu tinha alguns brasileiros lá. Tinha o Felipe Melo e o Tafarel no Galatasaray naquela época. E me ajudaram muito. Me adaptaram. Me ajudaram. Me buscavam. Me levavam. Me ajudavam em tudo. E eu fui me adaptando da forma como eu podia, assim. Eu... Tem outro personagem que tu pode citar que te ajudou muito na adaptação. Lá. No Galatasaray. Um Mert. Um Mert. Que é um turco. É um tradutor. Anjo da guarda na Turquia. Mas até hoje, essa semana, a gente conversou. Mas no início eu fui sozinho. Aí depois com o tempo minha família foi. Meus pais ficaram um tempo lá e iam, voltavam. Enfim. E eu sempre tenho essa relação com a minha família também. De ter eles próximos. De estar sempre... Porque a gente também nunca sabe... O dia de amanhã a gente sabe que também... Importante. Hoje em dia, a distância, a gente... Enfim. Eu também sou muito grato aos meus pais por isso. Então, gosto. Meu pai ama futebol. Então, fazer ele conviver com isso, estar nos jogos, para mim é muito bom. E eu vejo o quanto ele gosta. Então, para mim foi uma adaptação, assim... Confesso que não foi fácil, mas eu consegui tirar bem de letra, assim. Foi tudo questão não só de adaptação, mas também de jogar uma Champions League pela primeira vez. De jogar com jogadores de Drogba, Snyder, esses caras, assim. Que para mim era... Isso. É, eram extraterrestres. E eu comecei a compartilhar vestiário com eles. Era muito legal. Eu lembro que eu mandei uma foto do Drogba botando a meia antes do treino. Eu mandei para eles na família. Falei, caralho, quem está do meu lado aqui. O que vai jogar aqui comigo? Era só o pé. A gente não via o Drogba. Era só o pé. Eu estou achando que seu irmão tem uma sorte para isso, né? Está sempre com os melhores, simplesmente. Sim. E depois acaba sendo uma coisa mais natural. Que nem hoje, com o Cristiano. Porra, o Cristiano para mim era um cara... Outro extraterrestre. Eu nunca ia ter o contato. E hoje eu estou compartilhando com ele vestiário, campo, conversas, risadas, brincadeiras. E é uma coisa que... Manda música, indica música. Conversa. Tudo isso. Tudo isso. Então, assim, dá para ver que os caras também são acessíveis. E o futebol te proporciona isso. Aquela que já quer a parte da resenha. Tem grupinho do clube, solta piadinhas. Não, tem tudo. A gente fez essa pergunta para o Gilberto Silva, tem o grupo do Penta? E ele falou, tem. Tem. A gente tem um grupo do Penta. E como é que é o nome? Penta. Não, eu tenho vários grupos, assim. Eu tenho um grupo do... Como é que é o nome do Juventude? Larga aí. O nome do Juventude. É a Maria Fumaça do Jacone. Ai. Olha o nome. Porque na época nós jogava, nós tinha esse time do Juventude, nós ganhamos vários jogos seguidos, então a imprensa lá de Caxias falou que nós estávamos na Maria Fumaça do Jacone, que é um trem que não parava. E a gente, tipo, ele deu o grupo assim e está até hoje. Está até hoje o grupo. Então, eu tenho o grupo do Juventude, tenho do Porto, tenho de amigos em geral, tenho... Do videogame. Do videogame, que é só quem joga videogame. A galera que joga videogame. Tenho do clube aqui do United também, mas é mais profissional. E é isso. A gente vai falando do dia a dia, vai brincando. Hoje tem essas figurinhas que a gente vai mandando aí, né, essas figurinhas engraçadas e stickers assim. Tem. E fica nessa brincadeira aí. Mas o Alex virou bem na Turquia lá, pensando em questão... Porque é difícil, gente. É difícil. É uma cultura completamente diferente. Alimentação, cultura. Alimentação, moça. Só que falando de futebol, o turco é apaixonado, né? Muito demais. Os lugares que eu mais, assim, vi que eles são mesmo apaixonados pelo futebol. E lá eu me senti pela primeira vez, assim, um ídolo de verdade. Andar na rua, pedir autógrafo, foto. Tinha música própria de torcida pra cada jogador. Tu entrava em qualquer restaurante, ou não pagava, ou eles faziam uma torta com o teu nome, uma coisa assim. Não, a chegada no aeroporto foi assustador. Eu cheguei no aeroporto, tinha, sei lá, 200 pessoas, 300 pessoas esperando. E eu, pra mim, eu tinha 21 anos, 20 anos. E pra mim, isso não era pra mim, sabe? E eu lembro que eu cheguei lá, e tava com o meu, eu tenho o meu ex-empresário, tava comigo, e ele falou, Alex, só vai caminhando. E eu fui caminhando, do nada, chegou um monte de gente, eu perdi ele, entrei no carro sozinho, ele foi depois. Segurança, aí não sei o que. E eu não sabia o que tava acontecendo. E depois eu só cheguei lá no hotel, eu me encontrei com ele, e foi a partir daí que eu comecei pronto agora, tá começando a minha carreira. E você ficou quanto tempo na Torquia? Dois anos. Duas temporadas, deu um ano e meio. E de lá, teve uma paradinha na Itália antes do Porto, né? Isso, eu fui pra... Só camisa pesada, né? Só camisa pesada. Inter de Milão. Lava pro Inter. Só camisa pesada. Rapidinho, só pra dizer que eu joguei ali. Eu tive a oportunidade de um empréstimo pra Inter de Milão, né? E eu, obviamente, que aceitei, né? Não tinha nem como negar. Sim, e a gente tá falando também de um treinador que te levou pra essas duas oportunidades, né? Exato. O Galatasaray precisava no lateral e era o Mantini, o Roberto Mantini, que é italiano, é o treinador da época. E ele me levou pro Galatasaray. E ele ficou só seis meses. Então, eu trabalhei com ele seis meses. Depois, o outro ano que eu fiquei no Galatasaray, ele já não tava mais. Mas que ele foi pra Inter. E nesse ano da Inter, ele me chamou de novo pra mais um empréstimo. Então, é um treinador que tem nome, né? Inclusive, já ganhou uma Premier League e gostou do meu trabalho. Então, praticamente, eu trabalhei dois anos com ele. Então, pra mim, é um privilégio também, um orgulho de ter aprendido muita... Muita coisa que eu aprendi foi com ele. Porque os italianos, taticamente, são impressionantes. E eu lembro que aí na Inter de Milão, sofri um pouquinho com ele também, porque ele pegava um pouco no meu pé. E o brasileiro, às vezes, não... Taticamente, não é como os italianos, né? O brasileiro é mais do gingado, do drible. E os italianos são mais focados mesmo na parte tática. Então, eu tive que aprender muito por ser um lateral, né? E a partir dali, assim, o ano... Foi um ano, acho que... Da minha carreira foi o ano que eu mais aprendi. Foi o ano que eu menos joguei, mas foi o ano que eu mais aprendi. Então, eu tiro isso como lição, assim. Eu joguei, acho que, só 20 jogos na temporada. E daí eu voltei pro Galatasaray, mas logo em seguida já fui vendido pro Corpo. Mas teve mais uma coisa que tu aprendeu muito na Itália também. Estilo italiano. Ah, eu tive que mudar meu estilo lá, porque... Os italianos... Os clubes italianos, porque eles têm uma tradição enorme da alfaiataria, o corte dos ternos... Os ternos que eles iam pra Champions League... Eles criaram... Eu acho que foram eles os primeiros a terem marcas, estilistas fazendo... Sim, sim, sim. Mas isso já tá virando meio que um default pras outras ligas. Porque aqui na Inglaterra, eu não sei se o United, eu tô por fora, se o United tem algum. Mas tem outros clubes que tem. O Guboos, tem Diz Square. Sim, sim, sim. Então, tem umas marcas que já estão fazendo os uniformes também. Mas foi na Itália que isso começou isso a... Sim, na verdade eu usava terno toda semana, a cada três dias. Eles chegam impecáveis no jogo. Era algo que eu nunca tinha passado, assim. Eu usava terno pra ir em casamento, pra ir nessas coisas. Inclusive o Alex tinha um companheiro de terno que fica lá no mar. E o Alex tinha um companheiro de equipe que ia todos os dias pro terno. De terno? O Juan Jesus. Eu chamava ele de diretor, hein. A gente parecia um diretor, assim. Ele jogava com a gente, né? O brasileiro, o Juan Jesus. E ele... E eu que tava no Napoli. Isso. Da Carol. Sim, sim. E aí ele ia todo dia de calça jeans, cinto, casaco, social. E a gente chamava de diretor. Eu acho muito legal. E eu falei assim... E ele falou, mas você tem que se vestir propriamente, que nem eles aqui. Não tem que se sentir estiloso. Eu falei, mas cara, eu acho que quando bota uma roupa dessa, é por uma cozinha especial. Se eu usar todos os dias, não vira uma cozinha especial. Vira uma coisa rotileira. Não existe. Então eu gosto também de me vestir assim, mas eu gosto de me preparar pro dia pra vestir assim. Eu gosto de ter um dia especial pra vestir. No dia a dia eu sou mais tranquilo, assim. Mas lá eu usava o terno cada três, quatro dias pra ir pros jogos. A gente usava, sim. Italianos são estilosos, né? São, são estilosos. E eu acho que não tem como, né? Você morando na Itália, vivendo naquela atmosfera, você acaba mudando de alguma forma. E morando em Milão ainda. Milão? Nossa, terra da moda. Não, mas o próprio futebol italiano, ele é mais classudo, parece, né? É. Eu aprendi demais lá. É muito vídeo, estuda muita parte tática, defensiva, bola parada. É tudo muito minucioso, assim. Então é um... Foi um ano de carreira que eu aprendi bastante, assim. Taticamente falando. Taticamente falando. E a tua ida pro Porto? A gente sabe ali que tem uma história de amor com o Porto, né? É uma história de amor com a torcida do Porto. Como que... Exato. Essa relação, como foi essa transição? Ah, o Porto se viu super bem. É uma história de amor mesmo, porque eu acho que foi do clube, dos que eu joguei, o clube que eu mais me identifiquei, assim. Por ter ficado muito tempo lá, né? Quatro anos eu fiquei lá. E eu não digo só me identificar com o clube, mas me identifiquei com a cidade, fiz muitos amigos. Tenho até hoje amigos lá. Então, pra mim, foi um clube... É um clube que eu tenho um espaço especial no meu coração. E sem contar que os meus números de carreira, os melhores números, os melhores momentos foram lá, né? O que me proporcionou também chegar aqui no Naited hoje e mostrar o meu trabalho foi o que eu fiz pelo Porto. Então, fui muito bem recebido, né? Minha família também super bem recebida. E pra mim é um clube que eu sou eternamente grato e com certeza um dia penso em poder voltar pra aquela cidade. Com certeza. Na verdade, o Porto também, logo que tu chegou, passava por alguns aninhos de dificuldade pra ganhar o título, né? Eu cheguei lá, o Porto tava já há três anos sem ganhar. Não, assim, eu cheguei e... Não, não, mas era um momento... Não, mas era um momento já... Porque é um clube que tem muita pressão pra ganhar títulos. Isso, muito. A rivalidade é muito grande, né? Exato. Do Porto, Benfica e sempre o campeonato fica... vai. Isso. Geralmente na mão de um dos dois. Exato. Nos últimos anos, pelo menos foi assim. E a rivalidade não é nem só clubes. Cidades. É pessoal do Norte e pessoal do Sul, né? Já é cultural, né? Exato, Norte e Sul. É tipo Rio e São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Exatamente. E aí quando... Essa realidade já é muito forte lá, assim. É algo mesmo de cultura. E quando eu cheguei no Porto, eu lembro que eu me identifiquei logo de cara, assim. Foi muito impressionante, foi muito bem recebido. E o carinho das pessoas, acho que a língua também facilita muito. E eu cheguei lá, o clube já tava há três anos sem vencer nada. No meu primeiro ano a gente não conseguiu vencer também. E o Benfica havia ganhado quatro anos seguidos. E a pressão maior ainda. Exato. E o único pentacampeão em Portugal é o Porto. Então se o Benfica ganhasse mais um ano... E empatar. E empatar ia ser junto com o Porto o pentacampeão. E no quinto ano que o Benfica poderia ganhar, a gente ganhou. Então foi um título muito comemorado, foi 17-18. E foi meu primeiro título em Portugal. E aí depois a história conta, hein? São dois campeonatos, uma taxa de Portugal, uma supertaça. Em quatro anos foram quatro títulos. Então foi um período da minha vida muito, muito, muito feliz. E eu, como eu falei, espero um dia poder retornar e continuar esse ciclo aqui. Porto, fica a dica. Perto da aposentadoria. Perto da aposentadoria. Deixa ele voar mais, dobrar a meta, mais meta, mais meta. A meta do encerramento é no Porto. Olha, eu vou colocar óculos que eu sempre ponho, né? Para fazer um estilo, né? Olha o estilo, né? Eu gosto de brilhos assim agora. Não, é estilo. Para dar uma pausa de falar em clubes e falar agora um pouco da seleção brasileira. Claro. Que eu acho que é um assunto que todo mundo que está do outro lado vai querer ouvir de você. Tudo. A emoção da convocação. Que foi no Porto, inclusive. Exatamente, por isso parando agora, né? Para depois a gente retoma falando do United, né? Exato. Falar da seleção mesmo, assim, desde o momento do que você esperava quando você era criança, quando você assistia o jogo da seleção, você se via lá, tipo, eu vou estar ali um dia. Se você tinha realmente essa certeza e a emoção de ouvir o teu nome, né? E o hino? Na hora do hino. Se a gente não é uma emoção, a gente arrepia. Porque isso varia, obviamente, de jogador para jogador, mas eu acho que eu vejo você jogando, você é muito emocional quando joga, né? Bota muito, muito coração. Então eu queria ouvir de você. Nós todas queremos ouvir outra, né? E quem está em casa também. A seleção é o auge de qualquer atleta, né? Não só no futebol, né? Eu acho que em qualquer profissão também é o auge, né? Não tem seleção em outras profissões, mas é como se fosse o auge da carreira. E eu lembro que a primeira vez que eu fui convocar em 2019, eu estava no Porto e eu lembro que o Filipe Luiz tinha machucado. E eu estava num momento muito bom no Porto também. Então a minha primeira convocação foi porque ele tinha sido cortado, mas ao mesmo tempo foi um chamado, foi um reconhecimento. E depois, eu fui mais uma vez no Porto depois. E depois quando eu vim para o Naito, eu já fui logo chamado de novo, duas vezes seguidas. Então a emoção é sempre a mesma. Sinceramente, eu quando escuto o meu nome que o Titi fala, eu vou depois lá e boto para escutar de novo, porque é algo que tu está no meio dos melhores, né? Tu está praticamente representando o teu país. Representando o teu país e tu está no... Olha, a gente vai te falar, a gente é desde aí. É impressionante, né? Exatamente. E todas as vezes que eu ouvi o hino brasileiro, me emocionei. Assim, claro que a gente tem que se conter, né? Obviamente, porque a gente tem que estar concentrado no jogo e tudo, mas não tem como não se emocionar assim. É algo que vem um filme na cabeça e cicatriz e lesão e tudo que tu passa. E fala, caraca, cheguei aqui, hein? Consegui. Apesar de tudo, estou aqui. Porque na verdade, se tu for pensar, não é só ser convocado para a seleção, né? Mas é ser convocado para a seleção do tamanho que é a seleção brasileira, da história que tem. Exato, a história tem, né? A quantidade de... Pesa da camisa lá também. A quantidade de jogadores, como disse o Jardel para a gente na conversa que a gente teve com ele, o funil que é, no jogador brasileiro, é enorme. É enorme. É muito grande. Então, tu está lá. Eu já tive amigos meus que, na época da base, eram craques e eram craques, mas que não chegaram. E eu, na época, não jogava e eu cheguei na seleção. Então, tipo, caminhos podem ser diferentes, mas se tiver objetivo e persistência, acontece, acontece. E, para mim, desde o momento que eu cheguei na seleção, eu tentei aproveitar o máximo possível. Se eu disser que nunca pensei em chegar na seleção, é mentira, porque aí a gente já deve saber de um desenho que eu fiz quando eu era pequeno. Eu posso mostrar ali? Dá para colocar até aí. Tem. Na escola, acho que era a terceira série ou segunda série na escolinha, pediram para a gente fazer um desenho como tu te imaginaria no futuro. E eu fiz um campo de futebol comigo no meio. Eu assumo. Esse desenho tem vira quadro. Tem. Tem. E eu fiz... Mas você tem esse desenho? Tenho. Agora eu não vou encontrar ele aqui. Eu fiz o desenho com a camisa da seleção brasileira e o estágio gritando o meu nome, assim. Olha que massa. Gente, eu não estou doido. E eu botei até os patrocínios da... Patrocínios de tudo. E aí... Ele escrevia Brasil, Brasil. E eu estava lá no meio. Tipo, para mim, um sonho de criança. E eu idealizei isso e ver e formalizar é algo... Não, e o mais engraçado é que quando ele tinha ali os 10, 11 anos, a gente morava num prédio lá em Caxês do Sul e era no quarto andar e do lado tinha um espaço, que era como se fosse um corredor, assim. Ele descia com a bola lá e jogava sozinho, ficava chutando na parede. E tu ia para a sacada para olhar e ele ficava lá assim, e a torcida grita, e o Alex driva, sozinho. Ele já se imaginava. Então, eu costumo dizer que o Alex não tinha plano B. Não existia. Então, ele botou na cabeça que ele ia ser. Como ele ia fazer, eu acho que ele não fazia muita ideia. Nem ele sabia, mas sabia que ia chegar. Mas ele sabia que ia chegar. E é exatamente isso. Ele não tinha pensado, não, mas se eu não for, não existiu se eu não for. Não existe outro plano B. Eu não tinha um plano B, na verdade. Não tinha. Eu joguei uma frase esses dias que o plano B é não ter plano B. Exato. Então, tipo, é o A. Se aquilo é o teu objetivo, não tem como mudar o objetivo. Exatamente. O objetivo não se muda. Não se muda. Pode mudar o caminho. Eu sempre fui de oportunidade. Toda a minha carreira, os degrais que eu subia, os mais importantes, foi tudo em momento de oportunidade. Por exemplo, se eu estava no banco e eu recebia uma oportunidade, do nada caia no meu colo. Estou preparado. É me preparar para a oportunidade. Porque tu não sabe quando vai chegar. Não sabe. E aconteceu bastante aqui no United também sobre isso, né? Que a gente vai chegar nesse assunto. Mas momentos em que eu estava no banco e a oportunidade chegou e eu aproveitei. No Porto foi assim, na seleção foi assim. E foi uma oportunidade de sair do Porto. Eu imagino que deve ter sido uma decisão não muito fácil. Foi difícil. Porque você está falando dessa paixão pelo Porto. Foi difícil, foi difícil. Mas foi uma oportunidade de vir para uma liga que é uma Premier League, que todo jogador quer jogar aqui. É o que eu digo. Como foi tomar essa decisão? Coração, razão. Razão e coração. Exatamente. Eu fiquei ali na janela do meio do ano, que foi em julho. É julho, né? Agosto. Julho. Mas como tinha pandemia, estendeu até outubro, né? Mas eu fiquei ali desde ali, quando começou esse murmuro aí, de falar desde fevereiro, março, eu já comecei a pensar sobre isso. E foi difícil, não foi fácil. Porque, bom, eu não preciso ficar aqui falando. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo clube. Estava super adaptado, estava super bem. Tinha ido para a seleção, tinha a chantagem de novo. Só que o que eu falei desde o início da entrevista, eu tinha um objetivo cada vez maior na minha vida. A Liga Portuguesa é uma liga muito competitiva. Mas naquele momento, para mim, eu queria dar um passo a mais. E a Premier League hoje é a liga mais forte do mundo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, para mim, era um objetivo muito claro. E a partir do momento que chegou essa oportunidade de vir para o United, obviamente que eu não pensei duas vezes. Na verdade, eu pensei duas vezes pelo Porto, né? Sim, sim. Porque é aquela coisa do coração, né? É o coração, mas a razão... É o sentimento. Mas a razão, para a minha carreira, eu sabia que era importante isso. Sem dúvida. E no início foi um momento complicado, pela adaptação, por tudo o que aconteceu, né? De me adaptar a um novo campeonato, eu fiquei mais físico. Eu nunca fui um jogador tão físico. Então, foi um processo complicado, mas ao mesmo tempo, hoje, eu estou colhendo os frutos desse trabalho que eu estou fazendo. Que é o que eu digo. Trabalhar dia a dia. E eu estou conseguindo, quando chega a oportunidade, aproveitar. Queria até aproveitar essa situação da decisão que você tinha que tomar. Nem todo mundo sabe, que está lá do outro lado assistindo, que a Ellen sempre participou da gestão da tua carreira, do teu dia a dia. Então, numa hora dessas, né? Ellen. Pergunta agora. Ellen Telles. Exato. Numa hora dessas. Como é a tua participação na decisão, numa decisão tão difícil para o Alex? Como é a tua participação? Na verdade, a nossa participação é que tem duas, são duas partes, né? Tem a Ellen, irmã. Irmã e a Ellen, profissional. E tem a Ellen, empresária, gestor, enfim, todas essas questões. Então, no final das contas, quem vai para o campo, quem passa pelas situações, quem vivencia, é ele. Então, de qualquer forma, é muito difícil tu dizer o que tem que ser feito ou o que não tem que ser feito. E é uma responsabilidade muito grande, não dá para falar. A gente sempre falou muito sobre isso, assim. A decisão final sempre vai ser dele. E o que a gente precisa fazer é apresentar todas as possibilidades. Falando agora como gestora. Essa é a ideia. As possibilidades são essas. Se tu ficar, é essa situação. Se tu ir, é essa situação. Se tu resolver adiar, pode acontecer isso, mas se tu ir, é apresentar todas. E ali, nesse momento, dá para ele o maior leque possível de opções para decidir da forma mais fácil. Como família, daí eu incluo meu pai, minha mãe, enfim. É dizer assim, o que vai te fazer feliz? Claro, sim, sim. O que vai te trazer essa satisfação? Qual que é o teu desejo? O que não vai te trazer um arrependimento depois? Ou algo que vai ficar só num sonho? Então, existe todo esse momento. Claro que essa linha é bem tênue entre falar profissionalmente e deixar emoção. Eu falo isso muito em relação aos meus pais também. Porque, por exemplo, meu pai, ele trabalha comigo também, me acompanha. Lá no Brasil, ele que toca praticamente tudo enquanto a gente está fora. Mas o meu pai é muita emoção. Meu pai sente muito... Gente, mas eu, como mãe, vou falar. Não dá para separar. Não dá. Que nem a Belly falando do Viagos Abre. É, não dá. Eu imagino que seja meramente impossível. Total. E como profissional, muitas vezes, tu tem que tirar isso. Tu tem que olhar para a pessoa como se fosse uma pessoa, um cliente, uma pessoa que tu está atendendo, um parceiro. E, às vezes, não é fácil. Às vezes, de mandar uma mensagem. Quando tu tem que mandar uma mensagem, tu tem que saber dosar quem é que está falando ali. Porque tem que ter os dois também. É difícil, você falou. É difícil dividir, são dois lados totalmente opostos. E respeitar o sentimento. Porque, agora falando especificamente dessa decisão de sair do Porto e de ir para o United, apesar de ser um desafio que a gente sabia que ele queria, a gratidão pelo Porto era muito grande. Então, a sensação de eu não posso deixar esse clube na mão, era gigante. Então, ele ficava naquela balança. Eu preciso ir, mas eu não quero deixar. Magoar, né? Magoar. Tipo, você já esmagoando. Isso. Até porque eu lembro que o presidente, na época, eu tenho um carinho especial para o Pino da Costa, né? Que é o presidente mais titulado do mundo, né? Verdade. É uma experiência incrível. Ele falou comigo, queria que eu ficasse também. A gente conversou, sentou. Falei, não, tudo bem, presidente. A gente pode conversar. Não tem por que a gente não conversar. Mas, depois, ao mesmo tempo, ele também apoiou o meu sonho, o meu objetivo. Ele sabia que era importante para mim. Então, tudo é questão de conversa, né? Tudo é questão... E essa coisa que a Elin falou, a representatividade que eu tinha no clube, né? Tudo o peso que eu tinha lá, os torcedores que gostavam. Eu sabia a responsabilidade que eu tinha dentro daquela casa, né? Então, para mim, foi um peso difícil sair. E em relação à nossa relação de irmão, também de... Ah, gente, não rola nenhuma briguinha. De vez em quando, sim. Eu não tava com o meu irmão, gente. Eu falei, se o meu irmão brigava de tapa. Mas é muito importante essa relação. Porque, na verdade, sim, a gente sabe que, independente de qualquer coisa, a Elin tem a vida dela, eu tenho a minha, a gente sabe que cada um segue o caminho. Mas, a nível profissional, eu uso ela muito também. E ela me ajuda desde o início da minha carreira. Ela é como se fosse uma peneira para mim, assim. Porque, hoje em dia... Porque o estilo de trabalho chega até você, né? Hoje, muita coisa chega. E chega, às vezes, pelo mal, pelo bem. Sim, sim. E eu sou um cara que sempre gosto de me focar muito, que é o meu trabalho. Que é dentro de campo, meu treinamento, cuidar do meu corpo. E, muitas vezes, eu não tenho ou tempo ou cabeça para essas coisas. Então, eu uso pessoas de confiança, né? Claro. No caso, a Elin me acompanha já há um tempo. Meu próprio meu pai, minha mãe. E minha mãe é mais conselho de mãe, né? A minha mãe é o marketing da família. Exato. Ela é aquela que divulga para a família quando tem jogo. É Claudete, né? Claudete. Dona Claudete, estamos precisando do marketing aqui no Wimicast. Porque a Denise, ela faz parte da mesa. Mas ela é apresentadora. Então... Amanhã é o marketing. Então, é uma relação também, eu digo, às vezes, até perigosa. Porque a gente, às vezes, mistura um pouco o sentimento com o trabalho. Porque, querendo ou não, eu sempre, no final, eu sempre, como ela falou, eu sempre sou eu que vou para o campo. Então, eu sempre que tomo a decisão para o meu bem. Porque eu sei que é para mim. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente tem essa relação de família. Então, a gente também não gosta de, às vezes, misturar família e trabalho. Porque, às vezes, dá treta. Ah, dá treta. Eu já estava falando, nossa, minha família é diferente. Não, não. Não, não. Existe, mas sempre com muito respeito. Claro. Isso, sim. E sempre deu certo até aqui. A gente sempre seguiu dessa forma. Meu pai, como eu falei, é um cara que, às vezes, ele tenta falar pela emoção. Mas, às vezes, ele vem e dá os conselhos dele. Então, meu pai escuta pra caramba. Eu acho muito bacana essa cumplicidade de vocês dois que a gente vê. Com a pandemia, eu acho que isso se intensificou. Nossa, a gente se fechou. Vocês dois vieram morar. Fecharam-se juntos. Exatamente. Vieram morar juntos. E é muito bacana essa cumplicidade. A forma que a gente está no dia a dia aqui com a Ellen. A gente vê ela falando de você, da sua carreira. Enfim, cuidando disso. É muito bacana. Não, a Ellen teve um papel muito importante aqui na minha adaptação na Inglaterra. Porque eu cheguei aqui totalmente novo. Eu não dominava o inglês. Então, pra mim, era algo que também... Muita burocracia. É um país que tem bastante coisa pra se envolver. E eu chegando num clube do tamanho do United. Eu estava sozinho, entre aspas. Eu tinha me separado. Então, tipo... Ela estava próxima. Eu falei, fica aqui comigo no início pra me ajudar a me adaptar. E tal, tal, tal. Então, ela foi uma pessoa que me ajudou a me adaptar muito bem. Pra mim, focar no meu treino, no meu trabalho, nas coisas que eu precisava. Então, hoje, se eu também estou adaptada, sim. Ela sabe que é graças ao trabalho que ela tem comigo. E, claro, arrancar rabo sempre existe. Ciúmes, ciúmes, ciúmes. Tem ciúmes de você? Conta aí. Você tem ciúmes dele? Eu, claro... Eu fazia muita maldade com meu irmão. Sério mesmo. Meninas ligavam em casa e diziam que tinha saído com outra. Quando eu não gostava delas, né? Claro. Não, mas assim, é um sentimento muito saudável, sabe? É uma coisa muito bacana. Claro que ele estando feliz, pra mim, é o que importa. Ele estando satisfeito, ele estando feliz, é o que mais, enfim, me deixa feliz, me deixa tranquila também, né? Hoje, ele está numa relação super saudável, super boa, super feliz, começando as coisas de novo, sabe? Um movimento, um sentimento diferente. Então, isso realmente me deixa com o coração tranquilo que aí eu consigo ir olhar... Não, não é questão de ciúmes, na verdade, na verdade, não é questão de ciúmes. Tô brincando. Eu sei que... Bom, ela é a irmã mais velha, né? Eu conheço a minha irmã e eu confio nela embaixo da água, então, claro, obviamente que a gente sente amor, ciúmes, tudo, mas é tudo questão positivo de família. Mas eu quero mais que ela seja feliz e... Não, mas geralmente eu e o Alex conversamos muito sobre, assim, sobre trabalho e sobre parte profissional. Eu também conto todos os meus perrengues. É, a gente conto... Os B.O. Os B.O. É, até no último ano, falando da questão da pandemia, que a gente se aproximou mais, a gente teve assuntos que a gente nunca conversava, a gente começou a conversar sobre isso, sabe? E depois que passou essa pandemia, como ela falou, eu entrei numa relação também, né? E até mandou um beijo pra Vitória, que é uma pessoa que... Escolhida, né? Escolhida. Não é só, escolhida a dedo, né? Vitória. O nome, né? O nome tem tudo a ver. É Vitória. Donde a Vitória pra vida. Eu sou suspeito, né? Bom, a Ellen e a minha família sabem que ela foi um presente, assim, caiu como uma luva no momento que eu tava passando e é uma parceiraça. Canta muito. Gente, escutem lá. Canta pra Vitória. Beijo pra Vitória. Eu ia chegar nesse ponto. E pronto, eu tenho um sonho de ter minha família, meus filhos e com ela eu consegui ter esse sonho novamente, sabe? De ir buscar uma família. Então, queria deixar um beijo pra ela. Foi a música que uniu? Foi. 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 Foi um vídeo... Ai, gente. Vocês não sabem, ele tem um outro talento. Foi um vídeo que eu vi na internet, né? Na época que eu tava solteiro e gostei do vídeo, mandei uma mensagem, né? E sem... Ela sabe disso. Foi sem intenção nenhuma. Foi parabenizando pelo vídeo. E a partir daí a gente começou a conversar. E depois começou a ficar todo dia e eu comecei a falar pra ela e falou, ó... Eu acho que... Tá começando a ficar sério. E do nada a gente falava todos os dias. E a partir daí eu fui pra lá, pra cidade dela. Depois das férias... Quando encontraram, nunca mais. Nem pra Caxias eu fui. Nem pra minha cidade. Fui direto contra ela. E a partir daí não desgrudamos mais. Ela tá aí comigo. E espero não separar mais. Então se foi a música... Estamos sabendo aqui, além de uma música que ele... Você tem uma música feita pra você, né? Tem. A gente veio ouvindo isso aqui na nossa van. Na nossa van, o Ibicast. E realmente é emocionante. Nosso aquecimento. Fizemos aquecimento hoje ouvindo. Você escuta ela antes de entrar em campo? Sempre antes do jogo. É ela que te dá ali o foco, a concentração. Na verdade ela me dá a confiança, a me dá a emoção, né? Porque falo dos meus pais, falo da minha carreira, falo de tudo. É um resumo da vida. É. Quem fez a música foi o Jeff, que é um cantor lá de São Paulo, lá, que eu conheci através de um outro amigo meu. E eu sempre gostei, eu sou muito eclético, eu gosto de vários tipos de música. Então o hip hop pra mim é quando eu preciso de mais aquele... E eu conheci ele na internet, comecei a conversar com ele e eu falei, mano, vamos fazer uma música com a minha trajetória e ele falou, vamos embora. E ele fez e me mandou. Ficou muito legal. Muito legal. E queria até mandar um abraço pro Jeff. Bota o link aqui embaixo da música dele, meu. De Spotify. Tem alguma frasezinha da música que tu lembra aí? A principal é a minha trajetória, que é batim um fute, juventude, grego, galatasaray, tive attitude, ó, inter de Milão, Porto, Manchester United. Aí vai... Muito legal, muito legal. Eu gosto muito porque ele também fala dos meus pais, fala da minha avó, que pra mim era a pessoa que eu mais tinha contato e mais amava, assim, quando era mais jovem. Era a simbologia da fé. É. A avó diva, que é a mãe da minha mãe. Então, tipo, é algo que pra mim me motiva. Eu falei, eu quero que tu faça uma música que me motiva antes dos jogos. E daí ele falou, me conta a tua história. E eu comecei a falar. Que massa. Falei, falei isso, ele fez uma música. E é engraçado porque eu tenho o tempo certo de ouvir essa música. Eu escuto... Ultimamente eu tô começando a ouvir um pouco de música clássica antes do jogo pra dar uma... Eu ia até perguntar isso. Você falou algumas vezes sobre focado, né? Só focado, quero focar. Se você tem algum ritual, alguma coisa que você faz que te ajuda a ficar mais focado. No vestiário eu gosto de ouvir minha música, né? Eu no Porto eu colocava as músicas no vestiário, mas depois de um tempo pra cá comecei a me ficar mais introspectivo nesse sentido. Eu comecei a ouvir... Eu gosto de ouvir um pouco de música clássica quando eu chego no vestiário pra mim também me concentrar mais. Porque eu acho que a música te dá um poder de concentração. E eu me sinto em outro nível, assim, quando eu começo a ouvir. Uma vibração diferente, né? Uma vibração diferente. Ele entra no flow, ele vai entrar em campo. Eu começo a pensar no jogo. E daí, quando o nosso preparador físico aqui no Night fala que falta cinco minutos pra entrar. Ele sempre fala dez, cinco minutos pra entrar. A gente vai começar a botar chuteira e na hora que eu começo a botar chuteira eu boto minha música. Olha, tô vendo a cena. Tá se imaginando. E é engraçado porque as pessoas, os meus companheiros acham que eu sou meio louco, porque eu fecho o olho e começo a ouvir a música. E eu entro mesmo na vibe. E às vezes eles estão entrando em campo e eu tô ouvindo a música, porque eu gosto de ouvir até o fim. E eu tiro o fone e entro pra aquecer. Não, e agora eu vou contar uma curiosidade que ninguém sabe. A gente, geralmente, tanto eu quanto minha mãe e meu pai, a gente sempre escreve pra ele pré-jogo. Uma hora, uma hora e meia antes do jogo a gente escreve. Teve uma época que eu escrevia uns textos muito sentimentais. Eu dizia assim, que Deus te abençoe, te acompanha, sua trajetória e tal. Aí um dia ele me disse assim, ele recebeu umas quatro, cinco, seis, sete. Na décima ele disse assim, Ellen, muito obrigada, mas dá pra te mandar um vamos pra cima? Porra, bota o pi aí. Vamos pra cima, bosta. É porque eu tô indo pro jogo e eu aceito isso da minha mãe, por exemplo. Minha mãe é a pessoa mais emotiva. Mas assim, meu pai e a Ellen que estão mais no esporte, que conhecem mais essa questão da vibração, motivacional. Então, tipo, é essa energia que a gente precisa. Daqui a pouco vai ali, eu não gosto de receber muito esse, sabe? Foi muito engraçado porque ele disse assim, ai, mano, é muito legal, bem bonita a tua mensagem, mas dá pra te ser um pouco mais motivadora? Não, motiva, porque senão a gente vai entrar em outra vibe que não dá pra entrar nesse momento. E já que você é todo ligado da música... Quantos instrumentos tu toca? É isso que eu ia perguntar, exatamente. Quantos instrumentos você toca? Eu nunca contei, gente. Não sei, mas é muito. Deixa eu ver, eu vou começar por violão, que é o que eu primeiro que eu aprendi. Vamos cantar, vamos cantar. Vai. Bateria, 2, 3, repique de mão, 4, 5, 7, 7, 8, a gaita de boca conta. Não, não deu, não deu certo. Tentei comprar uma gaita de boca, porque inclusive a Vitória a gente começou a conversar sobre isso naquela época e ela falou, ai, adoro quem gosta de... Pronto, vai aprender. Vou aprender. Vou conquistar, vou aprender. Eu acho bonito quem toca a gaita de boca, eu acho bonito o som e eu, maluco, apaixonado, fui lá e comprei a gaita de boca. Nunca toquei. Ah, comprou, já conquistou ali, já tá bom, não precisa aprender esse negócio. Nunca usei. Mas enfim, é um instrumento que é o que me deixa, assim, livre um pouco. É o que me distrai do trabalho, às vezes. A música é tudo, né, gente? A gente tem um instrumento aqui. Tem, tem. Ah, mas tem que dar uma farinha, porque vocês precisam ver esse dom também. Eu não sei porque que eu trouxe, na verdade. Ah, trouxe. Não sei porque, mas agora vai usar, né? É, porque eu sou um cara muito envergonhado, em casa, às vezes com a Vitória, com a família, eu não toco porque eu sou envergonhado. Quando eu tô sozinho, eu faço show. Mas aqui, olha, ninguém tá vendo, não tem nível, né? Quando eu era criança, ele falava com a sua torcida, imagina tocando sozinho. Ele deve também falar, obrigado, de nada, gente, bicho. É, deve ser. Não, e o mais engraçado, engraçado não, interessante, ele descobriu ali na pandemia, como nós, né, ficava fechado muito tempo, ele descobriu um aplicativo que juntava muitos instrumentos. Então ele ia lá, tocava o Tantã, depois ia lá, tocava o pandeiro, depois ele juntava tudo. Porque era muito engraçado que o vídeo era tudo ele tocando, mas era um vídeo só. Eu juntava e ficava uma banda praticamente, eu fico lá horas e horas. Não, ele perde o tempo. Qual que vai? Um trechinho? É só um trechinho, né? Vou mandar titular, porque é a que eu mais sei, senão... Pra não errar, né? Pra não errar. Tinha que tá ganhando no final. E se eu errar também, eu não sou cantor nem nem tocador e tal. Quem sabe no futuro, projetos futuros? Vamos ver. Você desperta em mim um lado inédito só seu. Quem sou eu? Me torno um cara que outra mulher não conheceu. Quem sou eu? Meu plano era viver sem planos pra fazer. Me apaixonar e quando acordar, tratar de esquecer. Minha vida planejou minha vida com você. Hoje eu te amo Quero contigo amanhecer Por mais cem anos Amar você Estrelas brilhando Te levo à lua ao tocar o céu da boca A te beijar É isso. Muito bem! Gente, e quando ele toca, ele e a Vitória juntos? Pois é. Vocês tinham que ver. Vocês tinham que ver. É lindo demais. Vitória tá devendo. Eu sei que vocês vão viajar. Eu sei que você tá segurando a pema das malas. Mas é só olhar o Instagram dela que vocês vão ver. E a gente se junta e aí fica... Que massa, ótimo. É lindo, é lindo mesmo. E assim, é uma coisa que realmente pro Alex é um escape. Quando, pra sair daquela... Da adrenalina toda, da pressão. Da pressão, do dia a dia. Pra mim é algo que me... É, isso mesmo. Às vezes eu chego do treino, de um jogo e eu só vou lá pra baixo e me fecho e fico viajando. E às vezes eu perco o tempo. Fico duas, três horas e quando eu vejo, já tá escuro. É, quem sabe, né? Um pós carreira aí... Vamos ver. A música entre, né? Podemos pensar, né? Não sei se cantar, mas eu gosto de... Como eu faço os meus vídeos, eu gosto de produzir, assim. Daqui a pouco virar um produtor, algo assim. Vamos ver. Estudar um pouco da música. Muito bom. Vamos ver o que acontece. De prima dele? Vamos do... Não, tem o de prima e nós temos a outra... Ah! A primeira. É... Vai no de prima. É. Vai no de prima, vai, vai. Vamos lá. Vai ficar lindo. Um ídolo. É assim, de prima? É. É um só. Meu pai já disse. Vamos lá. Um ídolo no futebol. Um futebol? A gente já sabia que você ia responder ele. É, aí vai pro segundo. Ah, acabei. Ronaldinho Gaúcho. Tá. Tá. Não, é aquela que... Não, é aquela que concorda. Na minha época, Ronaldinho, eu tava no auge quando eu tava saindo. Então, pronto. Não tem outra. Um jogo marcante. Um jogo marcante? É... Meu primeiro jogo na Champions League. Uma mágoa. Uma mágoa? Final da Europa Liga ano passado. O mais difícil de marcar. Vai, já fizeram essa pergunta algumas vezes? Já. Na época em que eu estava, que eu falei, que eu respondi a essa pessoa, era o... Ele tava no auge dele também, que era o William, que tava no Chelsea. Não. Na época. E mantém a resposta? É, e hoje? Não, hoje nem mais. Ainda bem que na seleção joga a favor. É. Não contra. Temos isso, graças a Deus. Uma inspiração. Uma inspiração? No esporte Lebron James, na vida do meu pai. Um estádio. Dragão. E... Outra época. Uma referência musical. Você gosta tanto de música. Bruno Mars. Maior emoção no futebol ou na sua vida? Pode escolher qual que você acha mais... Ou pode responder os dois. Eu faço uma dos dois, que é a seleção brasileira. Você colocou a seleção brasileira. É verdade. Na vida eu acho que tá pra acontecer ainda. A tua maior emoção. Vamos em busca disso. Até o momento eu ia ser colocada pra seleção. Maior emoção. Em uma palavra, define pra gente quem é o Alex Dennis. Hum... Superação. Eu agora vou acrescentar uma no de prima, porque o mundo precisa saber. Comida favorita. Hambúrguer de Caxias do Sul chamado Papatute. Olha aí, ó. Aninha, desculpa. A gente teve que fazer essa propaganda porque o Papatute é ó... Você tem que ir lá pra Caxias comer esse hambúrguer. Nós vamos. Nós vamos ter uma demorada longa no Brasil. Renata, pra gente... Não é de cara de cavalo, tá? Não, é. Ele tava fora da lição pela mão lá. E ó, eu vou fazer uma comparação que tu vai entender. O Papatute é por Alex, o que a Batata Frita é pra mim. Já entendi. Já entendeu, né? É tipo, a Elen briga pela Batata Frita. Não, não tem comparação. A Batata Frita é minha. Mas ela vem brigar. E pega. Pronto. Agora a gente tem um outro quadro. Aí tu participa de todos. Canta com a gente, já foi. Tá bom. De prima, já foi. E agora é atende aí. Vamos ver. Esse aí é pra chegar. Vamos ver. Ligar pra alguém que possa vir aqui sentar e ser entrevistado com a gente. Fazer o convite. Vamos ver. Vamos ver se essa pessoa vai atender ou não. Tentaremos. Se não atender tem que pensar em outra, né? Ah, fica. É. A gente sabe que tem hora, né? Tentando ligar pro Gabriel Jesus. Olha aí. A gente já tá aqui mesmo. Pode ver. Já tá aqui. Gabriel, estamos perto. Certo? Mas assim... Se não atender... Ele não vai querer atender, certeza. Meu Deus do céu. Tudo bem. Tu faz a intermediação? Missão. Eu faço, eu faço. Tu faz essa intermediação? Então pronto. Dada o... Posso ligar pro Rafinha também. Pode ligar pro Rafinha. Adê, conhece bem o Rafinha. Conheço bem. Vai ligar. Tu diz assim, eu tô aqui com a Denise. E ela me convocou. Aí, ó. Gabriel Jesus. Opa. Fala, meu. Me ligou? Te liguei, cara. Como é que tá? Bem. E você? Tudo bem, tudo bem. Te atrapalha ou não? Não, não, não. Acabei de almoçar. Não, beleza. Tô aqui gravando podcast com as meninas aqui, cara. E eu fui pego pra fazer e ligar pra alguém pra convidar pra uma gravação futura aí. E eu te escolhi pra gravar com elas aqui. Tu aceita gravar aqui no webcast com elas um dia ou não? Aceito, pô. Só tem que ver o dia certinho. Não. Aê! Pode deixar. Não, pode deixar que a gente organiza isso aí. A Aninha vai entrar em contato contigo, Gabriel. Demorou. Valeu, irmão. Fica bem aí. Valeu, mano. Abraço. Valeu. Muito bem. Missão dar é missão cumprida. É missão cumprida. Boa, mano. Que bom. Network, como nós falamos com a Kate, né? Network é tudo. Tudo. É que a pessoa ali deve ter salvo contato tipo assim, Neymar, Gabriel Jesus. Só, né? A gente grava, né? Pra ter se precisar. Cristiano Ronaldo. Tá no WhatsApp. Esse aí já não dá pra ligar ainda. Calma, calma. Com o tempo. Com o tempo. Com o tempo. Inclusive, vou deixar aqui registrado também que vou ligar pro nosso grande amigo Tafarel. Tafarel. Fazendo esse convite que tá aqui na cidade vizinha. Exatamente. Mas estará na nossa... Tafa é uma figura. É uma figura fantástica. Ai, gente. Vou ser obrigada a falar. Vai que é tua, Tafarel. Vai que é tua. Vai que é tua. Vai que é tua. Vai que é tua. Pronto. Eu posso fazer a última pergunta? Pra fechar? Você tá louca. Vai entrevistar. Vai. Eu tô bem quietinha. Eu tô aqui só contribuindo, né? Só dando meus pitaquinhos. Mas talvez eu saiba a resposta, mas talvez eu não saiba também. Então acho bacana colocar. Qual o maior privilégio e a maior dificuldade de jogar no nível que tu joga hoje? Porque é bem ambíguo, né? As pessoas... Ontem nós falamos com a Belly. Eu já digo ontem porque ontem a gente invadiu a casa da Belly, né? E ela disse, nem tudo é glamour. Nem tudo... As pessoas olham de fora e imaginam um universo assim, perfeito. Que é muito... Porque como é muito almejado, muitas crianças querem, muitos sonham em ser. Cria um universo de que o mundo é perfeito lá. Mas existem privilégios, sim. Tem um auge muito bom. Mas tem também as suas dificuldades. Qual é o maior privilégio e qual a maior dificuldade? Se eu listar tanto o privilégio quanto a dificuldade, a gente vai ficar até amanhã, né? Na verdade. Mas se eu escolher alguns privilégios, além de realizar o sonho, é jogar com os melhores. É ser amigo deles. É conversar com eles. Ser um ídolo de uma pessoa, né? Tu sair na rua, ser reconhecido e a pessoa gostar do teu trabalho, né? E gostar da tua pessoa. Ou simplesmente tu acenar pra alguém e a pessoa já... Uma criança... É incrível. Essa sensação é muito boa, né? Eu vejo... Você, quando criança, tinha seus ídolos. Exato. E hoje, você parar e falar assim, cara, aquilo que eu sentia por alguém, hoje... Alguém sente por mim. Isso é muito louco, né? Não, e é tão assustador que às vezes a gente recebe tatuagens. Fotos de tatuagens. Eu te juro. Porque eu vejo assim, meus filhos têm dois moleques alucinados com futebol, né? Um é até mais que o outro. Que, inclusive, estavam mandando pra ela mensagem assim, pelo amor de Deus, consegue camisa? Vai no Old Trafford. Eu sou uma mãe morta. Eu sou uma mãe morta a partir de amanhã. Ela tá tudo certo. Ela vai chegar, um dia ela vai chegar. Consegue? Vai no Old Trafford e compra a camisa pra... Eles estavam enlouquecidos. Mas vai chegar. Você vai fazer essa missão. Vai chegar um pouco. Vamos fazer chegar um pouco. Mas eu vejo isso por eles. Assim, por eu trabalhar hoje nesse meio, né? E eu consigo coisas pra eles, eles acham o máximo, sabe? Sim, sim. Porque é uma paixão mesmo. É muito louco. Pra eles é Deus no céu e os ídolos na terra. Exato. E o privilégio é esse de, na verdade, não trabalhar, né? Porque tu tá fazendo o que tu ama, né? Sim. É um trabalho, claro. Mas eu não me declaro como um trabalho. Porque pra mim é o que eu mais gosto de fazer. Eu vou me divertir com responsabilidade. É isso, praticamente. E a dificuldade, obviamente, que é essa responsabilidade tão grande que tu tem. Essa pressão que tu tem. É abdicar de sair com os amigos. Com a família. Com a família. Com a namorada, esposa, enfim. Viajar direto e ficar fora muito tempo. E datas especiais. E datas especiais. Isso e tudo que a gente passa, sabe? Ou perder um jogo importante e, sabe, a temporada vai... É muita coisa, assim. Então, tipo, a expectativa que as pessoas criam em ti, tu não é obrigada a cumprir. Mas tu é obrigada a dar a tua melhor pra cumprir. Sim. Então, assim, e essa frustração que às vezes tu deixa no torcedor é chata, assim. Não só no torcedor, né? Em todo mundo. Com você, com a sua família... Porque futebol é paixão, né? Então, assim... Tu lida com a emoção das pessoas. É a responsabilidade. Então, acho que é uma responsabilidade muito grande, assim. Então, acho que... O futebol, acho que é um dos esportes que nivela todo ser humano. Exatamente. Ele nivela. Todo mundo tá igual. Seja rico, seja pobre, tá todo mundo igual. Eu ouvi algum jogador falando que ele tava triste não só por ele ter perdido, obviamente, mas por ele saber que ele levou essa tristeza pra 200 milhões de pessoas. Exatamente. É. Então, cara... É uma responsabilidade muito grande. É. Tem muito mais privilégio do que dificuldades, mas as dificuldades às vezes pegam no calo ali que... É. E a pressão psicológica, né? Porque se tu for ver toda essa história que nós contamos aqui desde antes, vai subindo, vai subindo. Primeiro tu tem aí... Os torcedores do Juventude são o teu público. Depois é o torcedor do Brasil. Vai crescendo, né? Depois é o torcedor... Isso. Aí hoje... Hoje tu vestiu uma camisa do Manchester United. Tem fãs no mundo inteiro. É uma coisa absurda. E depois quando tu veste uma camisa de seleção brasileira... Esquece, né? É aquela coisa do tipo... Tu é o melhor... É o selecionado na tua posição... Brasileira. Sim. Né? No Brasil. Então... A gente conversava muito sobre isso. Que assim... É muito bom ser convocado. Mas depois que tu tá lá e tu vai pro jogo... É... O teu Twitter é uma coisa. Os teus comentários é... Tudo muda. É uma proporção... É uma vida muito exposta, assim. Muito. Então tu acaba saindo do anonimato... Não vai conseguir fazer coisas que normalmente uma pessoa que não vai precisar faria. Faria normal. Mas é ônus e bônus. Não adianta. Tu almeja muito chegar lá. E quando tu chega tu percebe que tu leva ao sonho de muita gente. Exato. É muito bacana. Bem... A gente não vai mais segurar o Alex. Porque a gente sabe que ele tem uma missão a cumprir no Brasil. Ele tem camisa ainda. Tá. Eu ia falar. Mas... Essa camisa aqui do IbiCast a gente pede pra todo mundo que senta aqui... Assinar a nossa camisa. Já temos aqui Jardel. Já temos Gilberto Silva. Já temos a Kate. Já temos... Bruno Cabrelizzo. E agora Alex Teles. Segura assim que é melhor. Segura. Eu já tô craque. Quer ver gente? Olha só. A gente já tem até... Uma estratégia aqui ó. A gente sempre dá uns miminhos aqui pro nosso convidado. Inclusive o convidado tem que levar mais aí do que... Inclusive o convidado ganhou. O convidado ganhou mais e estará levando. Pronto. Obrigado. Feito gente. Olha aí. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada irmão. Imagina. É um prazer. Foi maravilhoso. Foi muito legal. Enfim. Eu sou suspeita em falar porque eu conheço a história e convivo no dia a dia e tenho muito orgulho de participar de toda essa trajetória e falo que hoje eu trabalho com futebol por causa dele. Se não fosse ele talvez eu estaria fazendo qualquer outra coisa da vida. Talvez eu não estaria... Não teria conhecido vocês. Não teria esse projeto. Exato. Eu estaria entrevistando e conhecendo pessoas como eu conheço. Então eu... A minha carreira se conecta muito a dele. Mas ao mesmo tempo é um orgulho muito grande. Por mais que a gente diga assim... Ah é... É alguém da família. Sim. Mas é... É bacana. É muito bom assim. Ver... Admirar. E tu dizer... Nossa. Saiu de lá. De dentro da nossa casa. Muito bacana. É muito bacana. Eu quero ter um orgulho muito grande. É. E conseguir enxergar toda a carga que todo dia ele suporta e pra mim é uma... É uma gratidão enorme. Inclusive sabendo estar aqui hoje, tirar esse tempinho pra vir aqui pra gravar. Sabendo que tem que viajar. Então... Sempre disponível. Gratidão. Obrigada. Falar que eu tô muito feliz de te conhecer porque eu já era só fã mesmo sem te conhecer pessoalmente. Já te admirava. E poder sentir que você é realmente aquela pessoa que eu pensava. Então isso é muito bom. Porque às vezes a gente gosta de uma pessoa, torce, admira, acompanha a carreira. Mas quando você conhece... Pô, caramba. Não é bem aquilo que eu pensava. E eu aqui hoje tendo essa possibilidade de constatar que isso é verdade. Obrigado. Então vou continuar torcendo mais ainda por você. Muito obrigado. Esperamos ver você na Seleção Brasileira. Falar pro nosso Brasil. Arrasa. Estamos aqui gritando histéricas, né? Não vou ficar sem voz de jogos. No dia da convocação a gente tava tudo junto. Escutou tudo junto a convocação. Ó, tu ganhou um açaizinho. Nem gosto quase. Nossa. Já leva pra vitória também. Tem uma caixa aí pra você. E uma caixa ali no bastidor. Leva uma caixa. Gente, obrigado pelo convite. Muito obrigada. É um prazer. É um orgulho também, né? Como eu falei da Ellen estar participando. Eu sei o quanto ela tá feliz com isso. Então, muita sorte que vocês consigam também o objetivo de vocês. eles com dificuldade ou sem dificuldade tem que seguir em frente. Não adianta, né? A gente vai dobrar a meta. A gente vai dobrar a meta. É isso aí. Vou lá ativar o sininho. Isso aí. Escreve no canal. Ativa o sininho. Manda comentário. Compartilha com as pessoas aí. Quem vocês querem ver aqui, né? Numa próxima entrevista. Numa próxima. É isso aí. Aninha. Beijo pra você. Borboleta. Borboleta. Beto. Matheus. Matheus. Cláudio. Tudo certo aí, Cláudio? Tudo bem? Cláudio te mato hoje. Beijo, gente. Obrigado. Tchau. Beijo. 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 Beijo.